Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou com um computador ali de um cliente que uma assistência técnica condenou, ou seja, defeito na placa-mãe. Vou mostrar para vocês que realmente não é bem assim. Vamos lá. Esse aqui é o computador do André Fiore, amigo meu que deixou aqui para fazer um reparo, ele ganhou esse computador. E esse computador disse que na assistência técnica eu fui condenado. Bom, eu tenho aqui, assistência técnica aqui, até deram o papel tudo. E vocês podem ver aqui, pessoal, defeito na placa-mãe, está vendo? Defeito na placa-mãe, está vendo? Condenado. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos ao vídeo. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o meu canal do YouTube, trazendo diversos vídeos de hardware. Computador. Vou ligar o computador. Computador ligando. Já montei, já equipei, já formatei, já fiz tudo que tinha que fazer, pessoal. Vamos lá. Vamos esperar carregar o sistema operacional. Os drivers da placa já estão instalados. Uma coisa que eu preciso avaliar agora são duas coisas. Abri dois tipos de programa que eu preciso analisar primeiro, tá bom? Lembrando que esse computador foi condenado pela assistência técnica, tá bom, pessoal? Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade para vocês. Se eu trabalho na assistência técnica, tá? Eu trabalho na assistência técnica. Não se preocupa com esse negócio do vídeo, pessoal. Essa daí é a placa de vídeo. É só trocar aqui e volta ao normal, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que o computador está em perfeito funcionamento. Perfeito funcionamento. Olha só a configuração dessa máquina aqui, ó. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui, ó. Intel Core i5-760-2.80 GHz. 4 de RAM. Olha a placa de vídeo, pessoal. Essa aqui é a placa de vídeo. Uma NVIDIA Quadra VX 3450, tá bom? Estou usando o sistema operacional, que é o 7.4.0. Beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o sistema. Vou abrir meus programas aqui. E nós vamos estar fazendo um teste nessa máquina aqui, tá? Vamos ver quanto de FPS a gente vai conseguir nessa máquina, pessoal. Vamos lá. Vou criar aqui também. Vamos colar. Vamos também aproveitar aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Bom, pessoal. Esse aqui é um computador que foi condenado na assistência técnica. Defeito na placa-mãe, tá? Existem... Pessoal, eu vou ser sincero em dizer pra vocês. Levar uma assistência técnica, uma placa-mãe, e dizer que o computador foi condenado, meu, tem que ser uma coisa muito difícil pra falar. Assim, tem que ser uma certeza pra falar se realmente a placa tá com defeito. Porque a única coisa que uma placa-mãe pode estar com defeito, é quando realmente ela não liga de jeito nenhum. E não dá nenhum sinal de vídeo. Foram feitos todos os testes precisos, né? Mas aqui o computador tá funcionando 100%. 100%, pessoal, tá? 100%. Vamos lá. A única coisa aqui que esse computador, ele não tava funcionando, era o video on board. Mas o video off board, ele tava funcionando. Perfeito. Coloquei a placa, que a placa dele tá funcionando. Tá? Eu só vou carregar esse CD, que ele vai demorar mais um pouco, né? Enquanto isso, pessoal, nós vamos fazendo a configuração do computador, tá? Vamos lá. Agora, preciso estar averiguando aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pelo menos. Vamos lá, ó. Ó, afterburner. Vamos fazer a configuração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só esperar a carga aqui. Agora vamos se instalar nas outras aqui. Vamos fazer a configuração da máquina, tá bom? Tá bom? Máquina muito boa, muito rápida. Pronto. A máquina é muito rápida mesmo, pessoal. Até achou aqui, ó. Ó, NVIDIA FX-7450. Vamos configurar aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer uma configuração aqui, ó. Exibir. 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 Vamos continuar. Vamos parar, não. CPU. Frequência. Prega, tô permitida. Taxa de quadros. Também. Nossa, tá tudo configurado. Tudo pronto pra rodar essa NVIDIA aqui. Tudo pronto aqui, ó. NVIDIA, tudo pronto. Tá no jeito, ó. Olha aí, ó. Hã? Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar o controle aqui. Senão a gente não joga, né? Seu controle, não, não brinca. Olha, até reconheci o controle de tão rápido que é. Vamos lá, pessoal. Before Speed. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tudo pronto. Olha o tanto de FPS, pessoal. 120 FPS, né? Nossa, mais de 100. Olha. Olha. Ó. E eu? É o X-3450, né? É o X-3450, né? É o X-3450, né? Vão embora, vão embora. Tá lá na frente, vou pela ele. Vou pela escada. Vai lá. Olha lá. Vai bem. Ó. Vamos combinar. Eita, nossa. Abreluia total. Tá muito bom esse mesmo. Tá da hora. Meletrizante, pessoal. Tá. Meletrizante. Nossa. Nossa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nem quando eu não alcançava. Não, não. Não me alcançou. Aqui. Sem vergonha esse cara. Olha. Ó. Pera aí. Vou pegar. Vou pegar. Não tá aqui. Viu? Segundo. Olha aí. Rapaz. Vambora, vambora. Vamos ver na mina total. Vamos ver o que eu tenho de peça. Vamos ver. O que é isso? Nossa! É muita dramadina. Olha! Muita dramadina. Muita dramadina. Nossa! Bora, vambora! Eita! Tá difícil, tá difícil. O computador foi vulnerado pela assistência técnica. Não sei por que, pessoal. A máquina tá funcionando. É isso que importa. Ó! Galera! É isso aí, pessoal. O computador funcionando perfeitamente. Ó! Ó! Core i5. 760. Com a FX3450. Fonte Black Power. É uma fonte... Muito boa, pessoal. É uma fonte de 550 watts de potência. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe Alexandre o Grande. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!